Deixa a cor do meu palco, tá porque eu vi a lua Vai o palco, 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 vai o palco Você vai lá O que que você tem é? She tem lá I'm a movie like my heart I'm a movie like my heart That's it, a night on fire O que é isso? 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 O que é isso?